Eu hoje estou aqui Querendo te rever Trazendo um vazio Gigante em meu ser Hoje eu sei que nunca Deveria te deixar Pois um prazer igual Eu nunca pude achar Me afastei de ti Não querendo compreender Que tudo que passaste Foi por muito me querer Hoje eu entendo sim Que foi pra me conquistar Que tudo que sofresti Foi por muito me amar Me afastei de ti Não querendo compreender Que tudo que passaste Foi por muito me querer Foi por muito me querer Hoje eu entendo sim Que foi pra me conquistar Que tudo que sofresti Foi por muito me querer Foi por muito me amar Agora te quero ver Eu tenho muito medo Que me rejeito Que me rejeites também Que foi pra me conquistar Que tudo que sofresti Que tudo que sofresti Foi por muito me querer Que tudo que sofresti Que tudo que sofresti Foi por muito me amar Amor Amém. 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 Amém.